Fala pessoal, bom dia a todos. Sabadão, treino neste momento no CT Joaquim Grava e eu passo para vocês o time que o técnico Antônio Oliveira colocou em campo no último treino antes do derby que acontece amanhã contra o Palmeiras na Arena Barueri, com novidades. O time que começou o treino teve a volta do Fagner, que estava suspenso na partida contra o Botafogo, natural que ele volte à lateral direita, no restante o mesmo time que goleou o Botafogo, Cássio Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Caetano mantendo a posição na lateral esquerda, Hugo continua a reserva, Ranieri, Maicon, Rodrigo Garro, Wesley, Romero e Yuri Alberto. A novidade é que o Maicon, que saiu machucado da partida passada, deixou a atividade no meio do treino e não voltou mais, deu lugar ao Fausto Vera. No restante da atividade toda, o Fausto Vera foi titular, então o meio de campo ficou com Ranieri, Fausto Vera e Rodrigo Garro. É uma possibilidade grande então do Maicon ficar fora da partida contra o Palmeiras e o Fausto Vera jogar no seu lugar. E os reforços? Igor Coronado nem participou da atividade, ficou de uniforme, sentadinho, só observando, precisa ainda recuperar a forma física. Já o lateral direito Matheus França e o atacante Pedro Henrique fizeram parte da formação reserva, então provavelmente serão relacionados e podem ficar como opção para o técnico Antônio Oliveira para a partida de amanhã contra o Verdão. Legal pessoal, esse é o time que treinou hoje na última atividade, antes do jogo de amanhã contra o Palmeiras, o Derby de amanhã, o Derby tem poder, como diria o meu amigo André Galvão. Olá pessoal, meu amigo André Galvão.